As primeiras vinhas que eu ouvi falar que se plantaram aqui na zona foram as do Sr. João Sardeira. Na altura, as pessoas diziam que ele era maluco, porque andava a barca dos campos, ficava tudo amplo e só se via aquelas bigas no meio. Os campos eram de milho e vinha na bordadura, por postes de cimento que se usavam na altura, no meio dos campos, era de loucos, era de loucos. E depois, a partir daí, as pessoas foram, toda a gente começou a plantar, toda a gente começou a plantar, plantou, plantou e continuou sempre assim. A primeira vinha que fiz também foi de cruzeta, já no meio dos campos, e já foi para convencer o meu sogro na altura, já demorei para aí um ano ou dois a convencê-lo. Gostava de ver as pessoas trabalhar na vinha, gostava de ajudá-los, e porquê não? Foi o que eu pensei, e porquê não? Falei com a minha mulher nesse caso, vamos cortar tudo, mas vamos plantar uma vinha de alvarinho. Saí daqui com 17 anos, e cheguei agora, há poucos anos, já estava reformado. Então comecei a preocupar o meu tempo, comecei a andar com o pai dela nos campos e tudo. E foi dali que começou a aparecer este amor por a vinha, e nunca pensei em trabalhar na agricultura. E agora, gosto, gosto e não troco isto por nada, enquanto tiver forças. Fiquei sem trabalho, trabalhava numa fábrica de borracha, o trabalho caiu muito e plantei a minha primeira vinha há 12 anos, campos do meu pai. Em 2013 foi quando começámos a plantar nós as primeiras vinhas. Com muito trabalho, com muito custo, porque nós não conhecíamos nada do alvarinho e tínhamos que nos adaptar um bocado às necessidades da própria casta. E aí, tudo se faz. Tudo se faz, se não é numa hora é na outra. Se não tivesse existido o alvarinho, provavelmente o pessoal tinha emigrado todos, quando estavam todos abandonados. não era com milho ou com coisas que iam conseguir viver. Os ordenados também eram pequenos. Acho que não se deve quebrar as tradições. Isto, o alvarinho cada vez me algaço na nossa zona é mais comum e ajuda no dia a dia a se viver secar um bocadinho melhor com os resultados que se têm da venda da uva. Um espaço tão pequenino tem várias pessoas ali, 180 famílias a levar uvas. Só pensa que é o terreno ali à volta, que é solheiro, não, mas se calhar no espaço de um hectare, se calhar aqui temos três ou quatro produtoras. Eu sou licenciada em biologia e geologia, isso faz de mim olhar quer para a terra, quer para a vinha, quer para o planeta de uma forma diferente das outras pessoas, até que eu venho para o campo e já vou vendo as espécies que há, que me são favoráveis, que não me são favoráveis. Mantemos sempre os campos com um bom coberto vegetal para ajudar a videira a ter também a poder-se controlar das pragas. Incentivo aquele bato também fazendo alguma coisa, já tem nove anos, já começa a perceber algumas coisinhas e já me ajuda a tirar ladrões, quando é para estrumar, para adubar, quando é na Vindima dá uma boa ajuda e também começa a gostar. Gosto de ver como é que estão as videiras, se estão boas, se estão verdes. Gosto de passear aqui porque isto aumenta às vezes e é tipo uma liberdade. A segunda é o nome dele, do meu pai e depois ajuda a minha mãe. E depois do meu avô? Como é que lhe chama o teu avô? Raimundo. Ah, Raimundo. Se não viesse para aqui ia para o ginásio, se calhar para dar cabo da barriguinha e tal. E assim faço aqui o meu cardio, a minha musculação e é um encanto. Os melhores meses de praia é aqui que se fazem. É a nossa praia. Nós costumamos dizer a Praia da Marangana. Chamamos-lhe aqui a Praia da Marangana. Até o meu filho já sabe disso. Andámos cheios de marcas no corpo porque é na praia que fazemos. É amigos, é família e todos gostam da pândiga. É bonito. Isto é um doce que estou agora a saborear e agora no fim da vida. Estamos a ver um do outro. Sempre esperámos por este momento, que se pode dizer isso. Sempre esperámos por este momento. E aí